Tudo isso que o professor tá falando envolve a questão da leitura, obviamente, né? De você se nortear, de você criar uma bagagem pra que você possa discorrer a respeito. Então a gente vai ver uma matéria agora em uma escola pública lá de Timon, que eu achei um barato e que incentiva a leitura dos alunos. Vamos ver? Gente, que calor! Nossa senhora, um calor como esse dá vontade da gente matar a sede, né? Então vamos aqui. E... opa! Eu acho que a sede que essa geladeira mata é outra, é a sede de conhecimento. Por aqui, livros de todos os gêneros, dos mais levinhos aos clássicos da nossa literatura. Tudo à disposição de quem quiser saciar a sede de leitura. É uma ideia do professor Regivan, que é nosso coordenador matutino, inclusive foi ele mesmo que comprou a geladeira. A gente abraçou a ideia e começamos a colocar... cada um foi doando um pouquinho de livros. Quando os alunos retornaram em agosto, a geloteca já estava aqui montada. Eu vi que você resolveu matar a sua sede de conhecimento na gelateca. O que você acha de uma ideia como essa na escola? Eu achei muito impressionante das partes dos professores, porque ajuda muito no conhecimento, na aprendizagem de leitura. E gostei muito que a leitura faz bem para a mente do ser humano e para o aprendizado. Você costuma utilizar a gelateca? De bem, quando eu pego um livro. Leio. Aí eu sei que eu peguei um Anssis no deserto. E aí aqui eles vêm, eles pegam o livro, leem, não há nenhum controle, é tudo feito por eles próprios. Quando eles terminam, eles vêm, devolvem, ou passam para outra pessoa, ou trazem outro livro. E é uma iniciativa importante, porque nós sabemos que a leitura é a base da construção de qualquer disciplina, de qualquer componente curricular. E eles fazem a escolha, eles levam, não há nenhum controle. A gente não fica registrando quem levou, qual foi o livro que levou. Eles têm essa liberdade de vir fazer suas escolhas. Ficam o tempo que for necessário com o livro. A gente não faz esse controle também, ele devolveu ou não devolveu, porque às vezes ele quer compartilhar com outras pessoas na família. E aí a gente deixa esse espaço aberto, porque muita gente, alguns profissionais da escola, às vezes até alunos, também vêm aqui e também colocam suas doações. Eu adorei a geloteca. Gostou, professor, da geloteca? Muito bom, adorei essa ideia. Muito bacana, eu gosto muito dessa mistura do lúdico, do tradicional com o lúdico. Porque vocês sabem que eu sou quase uma criança crescida, né?